Minha Estrelinha da Noite 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 São domínio, são domínio, são domínio natural, Vila do ponto de lenda, da mara traigual, Vila do ponto de lenda, da mara traigual, Vila da mara traigual, vila da mara traigual, Vila da mara traigual, vila da mara traigual, Boa tarde, meus senhores, estou cá para me divertir, Vila do ponto de lenda, da mara traigual, Vila da mara traigual, vila da mara traigual, Amém. E depois, esta moda de São Sírio, São Sírio é a vida que nos acolheu, por isso, é que nós temos esta moda, uma moda recolhida em Porto Lima, na presidência da Ximeira. Vamos passar mais uma moda recolhida à Rússia Típica da Coriá e do Tecnismo, a Xula Picada. Quando o Raixo passou no Festival de São Sírio, e nós recolhendo nesta moda à Rússia Típica da Coriá, que indiculamos Xula Picada. A Rússia Típica da Coriá e do Tecnismo, a Xula Picada. A Rússia Típica da Coriá e do Tecnismo, a Xula Picada. A Rússia Típica da Coriá e do Tecnismo, a Xula Picada. A Rússia Típica da Coriá e do Tecnismo, a Xula Picada. A Rússia Típica da Coriá e do Tecnismo, a Xula Picada. A Rússia Típica da Coriá e do Tecnismo, a Xula Picada. A Rússia Típica da Coriá e do Tecnismo, a Xula Picada. A Rússia Típica da Coriá e do Tecnismo, a Xula Picada. A Rússia Típica da Coriá e do Tecnismo, a Xula Picada. A Rússia Típica da Coriá e do Tecnismo, a Xula Picada. A Rússia Típica da Coriá e do Tecnismo, a Xula Picada. A Rússia Típica da Coriá e do Tecnismo, a Xula Picada. Aplausos Música 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 Minha estrelinha da noite Que não pares de brilhar Vê lá por onde me guias agora E nunca deixes de me iluminar Tantas estrelas à noção